O Brasil fica de novo de posse da bola, que é tocada para trás para o Bozer. O Valdeir tentou sair jogando e acabou se atrapalhando a frente do Simone, mas ainda deu para tocar até o Odair. Sali de novo para o Bozer, marcando a saída de bola o Simone e o Odair mete no chão na frente para o Valdeir. De lado para Jorginho, tirou bem o Fuzer da jogada. Dunga, e a bola tocada lá na ponta esquerda para Branco, que chegava no apoio. Desvio, foi do Camisa 10, Cullet. E uma imagem do Carlos Alberto Parreira, ligadão no jogo neste comecinho de primeiro tempo. Transmitindo dali algumas instruções para os jogadores do Brasil. Parreira que hoje recebeu a visita do ex-treinador da seleção brasileira, Sebastião Lazzarone, que nesse dia 30 está voltando ao Brasil. Ele que em novembro se desligou da Fiorentina. E outro treinador, ex-treinador da seleção do Brasil, também por aqui. Carlos Alberto Silva, que acaba de conquistar o campeonato português. Jorginho, fechando com o Sérgio. O Deleuco, o Taparel, claro. Aldair. Moussa. Saindo para o jogo, encarado pelo Van Basten. Limpa, tranquiliza, deixa com o Aldair, vai para cima dele o Simone. E o Aldair tentou inverter, tentou colocar para o Jorginho. O passe saiu errado e o Milan fica de posta-bola. Maldini, tem marcado, foi obrigado a recuar. Aparece, estica o passe em profundidade, Simone. Já não tinha mais ângulo, quando buscava a virada. Mas conseguiu dominar. Saiu bem da marcação. Maldini tentou, de primeira não deu. E a bola também não chegou para o Raikard. Quem se manda é Valdo. Esse Maldini, que é apontado pelo Van Basten como o principal jogador do time. É a opinião do Van Basten, que é o jogador mais caro do mundo atualmente. Vale 30 milhões de dólares. Mauro Silva. Marese. Tomou. Que boa bola, que boa bola para o Fuser. Taffarel sai bem, quando o Maldini fechava pelo meio. Tentando aproveitar uma sobra do goleiro brasileiro que não aconteceu. O Taffarel, que acaba de se sagrar campeão da Copa Itália. Apesar de ele ter feito um revezamento com Balota. Na final contra a Juventus, jogou Balota. Van Basten, Raikard. Chega para marcar Mauro Silva. Protegeu, limpou, tocou. Foi lá o Gullich, chegou tarde. E aí o Júnior, ao lado do Careca, assistindo tranquilamente o jogo. O Careca, que vai entrar no segundo tempo desse jogo. Ele que tem 15 gols marcados nesse campeonato italiano. Está em terceiro lugar na estilharia. O primeiro é o Van Basten, que tem 22, saque 12 foram de pênalti. Depois é o Baggio, que tem 17 gols marcados no campeonato italiano. Júnior, que ainda gosta de muito prestígio aqui na Itália. E que pelos jornais é chamado de nono, por causa da sua idade. Olha o Valdeir chegando. Júnior, fundo, bom o cruzamento. Vai, Antonioni, pega. Existe muita informação na Itália de que o Ascoli está interessado em contratar o Júnior. E a bola enfiada para o Simone, aqui na ponta esquerda. Mozart vai atrás. No carrinho, chegou mais no corpo do jogador italiano. A bola saiu pela linha de fundo. Vamos ver se marca a falta o escanteio Arcangelo Pezzella. E o Simone sentindo. Você vai conferindo o replay do lance. A falta foi marcada e o Milan já bateu. A bola é levantada para a área do Brasil. Foi lá em cima, branco, para testar. Complementa Valdeir. E o Valdeir recolhe para puxar o contra-ataque lá pela meia esquerda. Perpeto, de volta para o Valdeir, que entrou em condição legal. Varese chega, ninguém se enfia. Chega tarde, chega tarde, Varese. Mas ainda deu para o Valdeir. Não, acabou desarmado pelo Varese. Lunga, bem ao seu estilo. Chutando na entrada da grande área, mas pegando muito embaixo. Arnaldo Cesar Coelho do Nembo. Fomos prejudicados pelo árbitro escocês, James Matoski. E hoje, qual é a sua expectativa para a arbitragem de Pezzella? Boa tarde, Oliveira Andrade e amigo do esporte da Rede Globo. Hoje, o Pezzella deverá ter uma melhor atuação daqueles vinhos escocês. É um árbitro de maior categoria. A fita no futebol italiano, que é um futebol bastante difícil. E acredito que, inclusive, o jogo também seja fácil. Mas vamos aguardar os 90 minutos e tomara que ele tenha uma boa atuação. E a bola bateu no Pezzella, amigo. Se posicionou mal o árbitro. Jorginho. Torcedor brasileiro, como já aconteceu domingo, na partida contra a Inglaterra. Matando saudade dos chamados estrangeiros, como Jorginho, por exemplo, que atua pelo Bayern. Parede. Jorginho primeiro na bola. Pepeto. Foi empurrado. Foi pisado. A falta está marcada. O Jorginho atua pelo Bayern Leverkusen, mas está se transferindo para o Bayern de Munique. Paulo Silva, Aldair, tirou do Van Basten. Tocou bola muito curta para o branco. O litigio aproveitou. Olha o Van Basten. E o Mouser tomando a frente. Limpando e tranquilizando pela seleção brasileira. Dali para o branco. Ele sai na velocidade. A marcação é do Antielote. Que deve jogar só 30 minutos. Depois de muitas homenagens, antes do jogo. Carlos D'Antielote, 32 anos, fazendo as suas despedidas. Dunga pisou na bola. E dali rolou. Para o nosso camisa 10, Luiz Henrique. Jorginho. Bateu no Varese, mas não voltou para o Jorginho. Deu azar. Maldini foi quem tirou da grande área. A Eka Arte deixou com o Varese. A bola esticada na ponta esquerda para Simone. Ele ganha o campo de ataque. Passe errado e o jogo fica parado com a falta marcada favorecendo o Milan. Globo em você, toda hora. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Corta curta. A Eka fica esperando. A bola chega só agora. Tassotti. Tassotti. Cullet. Mauro Silva para cima dele. Voltou para o Tassotti cruzar. Morgan tira. Foi só dar um toquinho de cabeça e tudo bem. Valdo. Tirou do Tassotti. Deixou atrás com o branco. De novo, Valdo. Cullet encostou, pediu, ficou com ela. O Aldair ergueu o braço. Cantou a jogada. Moza. Mauro Silva. Moza. Tocando bola no campo de defesa da seleção brasileira. Branco. Livre lá pela ponta esquerda. Valdo deixou chegar para o Mauro Silva, que devolveu. E fica de novo com a bola. Devento. Melhor do que ele, Maldini. Marcou falta do Devento. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos. Hoje na terça, nobre, logo depois de pedra sobre pedra. Parece. Saindo para o jogo com o Raikard. Aí corta curta. Milan, que meteu 4 a 0 no Verona. Na última rodada, domingo passado, aqui mesmo, do Tio Zé Temeaza. Com dois gols dentro do Tio Lote. Bebeto. Bom lance, bom lance individual do Bebeto. Faz a proteção, gira bem o corpo, Valdeir. Leva para dentro da grande área. Três em cima do Valdeir. E a bola direto pela linha de fundo. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. O melhor time de clientes tem em cheque estrela Itaú. Fuser. Marcação do Luiz Henrique. Raikard deixou atrás com Maldini. No toquinho de lado, a bola fica com Marese. Muita força no passe, apesar do esforço, não deu para o Fuser, não. Reposição de Jorginho. Luiz Henrique. Viu como é que o Fuser foi para cima dele? Mas não conseguiu nada. E o Atro está marcando uma falta do Van Basten. Aparecendo a seleção brasileira. Aí está o atacante Marco Van Basten, de 28 anos. Passe errado do Valdo. Armou o contra-ataque do Milan. Mauro Silva marcando bem por ali. Tomou com facilidade do italiano. Vamos lá, Valdeir. Luiz Henrique acompanhando. Facilou. Deu mole. E acabou perdendo a bola. Bandeira está marcando para o Brasil. E abateu o Fuga. Mas o Atro atendeu a marcação do Bandeira. O Aldair encostou ali só para receber e devolver para Jorginho. Aldair. Bebeto pelo meio pediu, foi lançado. Franco vai fugir de lá pela ponta esquerda. Ele preferiu o Valdo. Fecha-se todo o Milan. A bola vem pelo alto para Luiz Henrique. Melhor do que ele, Maldini. No kick da bola foi enganado. Simone e Luiz Henrique na continuação do lance. Pedido. Bebeto também. Amanhã, direto de Wembley. Santória e Barcelona na grande decisão em campo neutro da Copa dos Campeões da Europa. A partir de 13h15 da tarde. Você curtindo em todas as suas emoções na Globo. Prego com o Van Barten. E o Valdo chegando para ajudar quando já havia falta na marcação do Peserla. São muitas as personalidades presentes aqui no Tio Zeta e Meaza. A diretoria do Milan liberou 60 mil ingressos. E cerca de 15 mil foram colocados à venda a preços reduzidos. Barreira ao lado dele, Zagallo. E o supervisor da seleção, Américo Faria. O Lich apenas escurou. A bola não chegou para o Raikard. Reaproveitou o Antielote. Na continuação, bateu no Mauro Silva. Deu rebote e ficou com o Antielote. Marcado e tocou para trás. Parece, recebeu lá dentro do grande círculo. Simone veio buscar. Antecipação de Mozart. Reaproveitou Simone. Raikard levantando para o Van Barten. Matou bonito, mas Franco não deixou concluir. Esperto, tocou para tirar da grande área. E o Brasil se manda. Aldaia. Saiu no meio de dois italianos. Mas na hora de passar, colocou a bola nos pés do Gullet. Olha aí que perigo. O Simone teve dificuldade para subir. Pressionado pelo Jorginho. A torcida pede um pênalti, mas foi um lance normal. Veja aí o banco de suplentes da seleção brasileira. E o replay do lance para você. Com a tentativa do Simone. O Simone que não é o titular absoluto da equipe do Milan. O titular é o Mataron que hoje está no banco de reservas. Pelo fato de ser um jogo de festa. Maldini parece. Basta curta. Que boa bola que ele enfiou para o Gullet. Voltou-se a tempo ali para marcar. Mal de ir. Antielote. Para o Tarsoque que sobrava lá pela ponta direita. Com o cruzamento, o Van Basten fez apenas escorar para o Gullet e ele passou do ponto. Vai voltando o Van Basten e o Brasil se manda no contra-ataque. Bebeto. Bem, bem pelo meio. Que boleu para o Luiz Henrique. Aladurece o bom brasileiro. Ele bate, Antonioli. Cai e pega. Saiu fraco o chute do Luiz Henrique e Raul. É, foi uma grande oportunidade. O Brasil usando a velocidade do Luiz Henrique. Pena que bateu torto, bateu fraco. Agora o Brasil já apresenta. Aí a bola saiu fraca e o Gullet não teve dificuldade. O Brasil apresenta dificuldades de criação no seu meio campo. Isso é extremamente complicado. Timone, Van Basten. Olha o Gullet batendo o Tafarel. Deu rebote de novo. O Gullet por cima do gol. Ganha a movimentação a partida do Tio Zé Pumiaza. E a galera se agita nas arquibancadas. Caiu o replay para você. Na imagem da câmera que está atrás do gol do Tafarel. Com muita força o chute do Gullet. O Tafarel não conseguiu segurar, deu rebote. Mas aí o Gullet entortou. O Gullet, que numa recente pesquisa realizada, foi eleito o jogador mais conhecido do Milan no exterior. Ele que, suprasivamente, não foi convocado para a seleção da Holanda, que vai disputar a Copa da Europa no próximo mês na Suécia. Escolinha do professor Raimundo hoje, depois do futebol. Brasil tenta sair pelo lado direito com o Jorginho. Falta do Paredes. Fazendo a carga por trás, deixou os aldeiros no chão. Com a braça do Tunga. Bebeto. Bola muito curta. Mauro Silva, apesar do esforço, não conseguiu cortar. Moza foi quem consertou pelo Brasil. Depois Aldair e agora, de novo, Mauro Silva. Branco, 0 a 0, no placar do tio Zé Periada. Mauro Silva, brigando ali com o Ancelotti, levou a melhor o italiano. Agora Raikard. Ficou uma rota de jogadores brasileiros. Bateu no Tunga. Bateu também no Raikard. Espirrada ficou com o Ancelotti. Agora Maldini. De volta para o Ancelotti. Vai distribuindo ali. Passe longo, sempre por profundidade para a penetração. Lá pela ponta direita do lateral, Caçote. Ele manda para a área. Não basta em desequilibrado. Não conseguiu nada. Sai do sufoco o time brasileiro. Falta, falta do Maldini. Poupe em você toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. O Brasil chegando contra o Beto. Enfiou-nos, Henrique foi. Mas a bola estava mais para o goleiro. Não apenas personalidade, mas mulheres muito bonitas no Dizete de Asas. O Lid, com todo o incentivo da galera. Achou o vambar bem posicionado. O bandeira mandou seguir. Ele faz o levantamento. Pegou muito embaixo. Atravessou toda a grande área e vai soprando lá do outro lado para o branco. E o branco, de passagem, reclamou com o bandeira que o vambar tem estaria impedido. Ornaldo, César Coelho. Não estava em impedimento. E o branco não tem nada que reclamar do bandeirinha. Discordo do branco. E o branco tem que ser mais disciplinado. Jorginho. Parou na marcação do Simone. Ancelotti correu para pegar na frente. A defesa aberta, a vambar, sem. Agora sim. Agora marca o bandeira. Eu acho que valeu até um pouco a branca do branco. O Brasil ainda apresenta um treinamento muito sério de meio campo. O jogador, Mauro Silva e Dunga, na hora que tem a pós-bola, olha ele aí. Para a armação da jogada fica muito difícil. Os dois participaram agora. E a bola não chega em condições para Bebeto e Valdeir. Ou para o Luiz Henrique, para usar a velocidade. Então o Valdo apenas cria alguma coisinha. Isso representa um prejuízo muito grande. Falta poder de criatividade no meio campo do time brasileiro. O Brasil vai ter uma falta com o Dunga. Mauro Silva derrapou. Deu cobertura o Aldair, branco. Bebeto impedido. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos. Hoje na terça, nobre, logo depois de Pedra. Supre Pedra. Gullet deixou contar sorte. Ganhando o campo de ataque. De volta para o Gullet. Van Basten espera um pouco mais à frente. Três brasileiros por ali. Fica difícil para o Van Basten trabalhar rente a linha lateral. Tocou para trás. Parese. Se apresentou pelo meio. E dali a bola para Paulo Maldini. No toque de cabeça. Ficou com o Fuzzer. Parese. Cresce a empolgação da torcida do Milan. Feliz com o Escudento. Feliz com a festa para Carlo Ancelotti. Feliz principalmente com os primeiros dias do verão europeu. Temperatura de 22 graus aqui em Milão. E os dias são mais longos. Só vai escurecer depois das nove. Globo em você toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 217-3000. Costa curta. Caçote. Chega para marcar o Valdo. Ele apenas ajeitou para o Costa curta. Na batida a bola parou no Tunga. E espirrada foi para o Valdo. Olha aí o Tunga de novo. Carlos Caetano Zé e o Tunga. Ele que foi criticado impiedosamente por boa parte da imprensa brasileira. E acabou simbolizado. Como a era Tunga. Feita a reposição de bola pelo time do Milão. Caçote. Tirou do Mauro Silva. Rolou para o Simone. Pressão do Aldair. Ele não teve domínio. E a bola foi pela linha de fundo. Paparel. Ligado com o Muzer. Bebeto. Livre de marcação lá pela ponta esquerda. Em condição legal. Tirou do Costa curta. Chamou para o pé direito. E acabou mandando direto para o goleiro Antetorioli. Cruzamento muito fechado do Bebeto. Francesco Antetorioli. Que tem 1,88m. 24 anos e 23kg. Rolga subindo ali. Bandeira marcou impedimento do Simone. Aí está a marca de Simone. 23 anos. Mauro Silva. Saiu bem. Saiu bem do Simone. Aldair. Boteiro. Para você ver a dificuldade que o Brasil tem em sair com a bola. Porque o meio campo não oferece muitas condições para que se organize. Então o Brasil está meio perdido. Quando a bola chega ao Valdeir, ele não sofre falta, ele consegue. Amanhã, 3h15 da tarde, o futebol volta a ser atração na Globo. A grande decisão no campo neutro de Wembley em Londres, da Copa dos Campeões da Europa. Barcelona e Sampdoria. Estaremos lá com Raul Plasman, Roberto Cabrini e a participação de Arnaldo César Coelho. 3h15 da tarde. Barcelona e Sampdoria ao vivo para você. Ancelotti. Agora não deu para entender, não. O jogador da categoria do Ancelotti. Jorginho. Valdeir matou, pôs no chão, mas se atrapalhou à frente do Fusano. Parece. Falta do Monzer, não há o que reclamar. Fez a carga, deixou o rampante no chão. Escolinha do professor Raimundo, hoje depois do futebol. Vai cá. Parece. Fusar. Parece. De volta para o Fusar, vai encarar o Jorginho. Quando ele terminou, já havia saído pela linha lateral. Vai voltando o Fusar. E o Jorginho cobra o arremesso, favorecendo a seleção brasileira. Mauro Silva. Responde Maldini pelo Milan. Outra falta marca Puzela. Fusar. 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 Reaproveitou pela Milan. Fusar. Raikard. Boa bola no toquinho de cabeça. Simone. O que ele te passou, foi lançado. Um corte no branco, cruzamento de pé esquerdo, mas taparel bem colocado, pegou. Clube, você toda hora, tudo a ver. Roger Moore e James Bond. 007. O espião que me amava. Nesta quinta, na sessão da tarde. O Brasil tem mais um arremesso. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos, hoje na Terça Nobre, logo depois de Pedra Sobre Pedra. Zero a zero, e uma imagem da torcida brasileira presente aqui no Tio Zé Piliasa para você. Falta no Gullet. Lá pela ponta direita, vai se levantando o holandês, uma das grandes estrelas do campeão italiano da temporada 91-92. Milan ganhou de 4 a 0 do Verona domingo, e encerra a sua participação jogando contra o Foggia na última rodada. Olha aí a chegada, o Bandeira deu condição, a bola que goi, enganou Simone, pra chote do Tafarel. Vê o replay, na imagem por trás do gol brasileiro. Vai atrás dela, Valdeir. Costa Curta chega pra marcar e empurra o brasileiro. Falta lá pertinho da linha de fundo. Não tinha outra alternativa, o Costa Curta. Sentindo o perigo, deu um chega pra lá no Valdeir. Confira no replay. Fusou a mão esquerda pra empurrar e deslocar o Valdeir, que buscava o fundo pro cruzamento. De bola parada, realmente o primeiro bom momento para a seleção do Brasil. Conversa ali o goleiro Antonioli junto à trave. Orientou o Ancelotti, que fica no meio do caminho, atrapalhando o levantamento do branco. 0 a 0, cobrou o branco, Gullit. Quando o Mouser se enviou na pequena área pra tentar a cabeçada, mas a bola veio muito alta. E o Gullit não deu chupa pro azar, não. Não quis nem saber, meteu do jeito que deu pela linha de fundo. O Brasil tem mais um escanteio, agora pelo lado direito. Veja o Antionotti, que ao lado dele, Luiz Henrique. Os dois ali, no chamado primeiro pau. Mais uma vez, branco. Agora pelo lado direito. E a bola é devolvida pela linha de fundo. Marcava o Fusé. Branco foi buscar. Bateu. E o lateral é do Brasil. Ele mesmo repõe. Luiz Henrique. Vai com bola e tudo pela linha de fundo. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Nunca de mais lembrar que até agora, em 30 jogos pelo campeonato italiano, que é o mais difícil do mundo, o Milan não perdeu nenhum. Está invicto com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A Juventus, que tem 47. O Milan está batendo os recordes de gols marcados e de pontos. A Juventus. A Juventus, que tem o primeiro. Fred procura alguém desmarcado lá na frente. Difícil, difícil. Fiz Henrique saiu do ponto e a bola foi direto para o goleiro Antonioli. Escolinha do professor Raimundo, hoje e depois do futebol. Paolo Baldini. Fuzé. Vai brigando com o Tunga. Sobrou para o Raikard. Deu a vantagem, o árbitro. Gullet fez o corta-luz com o Antielotti. Passante, como sempre, se enfiou, mas agora o passe caiu torto. Vem arremesso manual à seleção brasileira. Globo em você, toda hora, tudo a ver. Coupança Itaú. A melhor defesa para seu dinheiro. Branco. Quis enfeitar ali à frente do Van Basten. Logo à frente do Van Basten. E o Milan retoma a porta de bola. Antielotti. Girou no meio, em cima do Valdeia. Luiz Henrique. Branco. Bateu no caçote, sobeu o Van Basten. Ele ajeita no toquinho de calcanhar. Marcimone. Rolou. Raikard. Bate. Taparelo. Pega. Com uma jogada bem tramada do ataque do Milan. Levantando a galera aqui no José Peleasa. Tem mais Milan. Caçote. Antielotti. Tunga deu duro ali na marcação. No carrinho, desceu pela linha lateral. E aí está o replay para você. O Van Basten ajeita no toquinho de calcanhar. O caçote chega. Bricando, ganhando. Simone tenta, mas a bola acaba sobrando para o Raikardt que bate em cima do Tafarel. Vamos para o jogo. Vai subir Raikardt. Olha aí. Maltini. De primeira. A bola passa muito perto da trave direita do Tafarel. No toquinho de cabeça, ele apenas ajeitou para a complementação do lateral esquerdo. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Tafarel só espiou. O Van Basten está fazendo essa partida. E logo depois vai se apresentar à seleção da Holanda. Quanto ao Gullet existe ainda, alguma possibilidade dele jogar a Copa da Europa, mas... Vamos ver esse lance, Cabrini. Gullet. Não basta, hein. Levantou. Olha o toque de cabeça. Fuzel brigando. Jorginho primeiro na bola. O Brasil sai do chufruco. Taçote recupera pelo Milan. Toque do Valdo. Toque do Valdo. Já passamos de 30 minutos no primeiro tempo. 0 a 0, Milan e seleção brasileira. O Gullet ainda pode ser convocado. A questão de só não foi confirmada ainda, em virtude de ele estar vindo de uma contusão. Que o deixou dois meses ausente. Uma contusão no joelho. Já saiu. Antes do toque do Maldini. Jorginho. Lunga manda pra frente. Vai tentar chegar Valdeir. Primeiro na bola. Parece. Tem um balão. E o Brasil tem aí a remecha manual. Amanhã, direto de Wembley, Saptori, em Barcelona. 3h15 da tarde. Luiz Henrique. Ficou preso na marcação. Caiu e o ato marcou. Volta para o Brasil bater pelo lado direito. Vai se mandando pra área o Luiz Henrique. Enquanto o Jorginho toma posição pra levantar. Vamos ver o que acontece. 0 a 0. Ligadão o Jorginho. Procurando caprichar no cruzamento. A bola ainda é brasileira. Branco reaproveitando. Lá pela ponta esquerda. Engueira a cabeça. Pra fazer o centro. Costa curta. Vai. Complementando Tassotti. Dunga chegou primeiro na bola. Bozer, Mauro Silva. Dá um toquinho por baixo. Puser. Branco. Falta. Dá o primeiro combate ali o Violet. Encostou o Bebeto. Pediu. Ficou com ela. Já se enfiou o Mauro Silva. Parcerrado do Bebeto. E o Ancelotti saindo por dentro. No contra-ataque perigoso para a seleção brasileira. Gullet. Tem que se esforçar pra não deixar a bola sair pela lateral. E no cruzamento carimbou o Branco. Arreveça o Manuel lá pela ponta direita. Encostou o Tassotti pra receber. É um jogo de muitos passos errados. É claro que o Milan erra mais porque tem a posse de bola a maior parte do tempo. O Brasil joga pouco. O Brasil joga diferente. Não joga igual jogou em um Wembley contra a Inglaterra. É claro. O time está modificado. Tem cinco modificações. Alguns problemas do áudio. Franco Baresi de 32 anos. Jogador realmente muito experiente. Um dos ídolos da torcida. Não só do Milan. Um dos ídolos de toda a torcida italiana. Jogador de três Copas do Mundo. Valdeir manda pra área. Defeito. Passa batido. Ele esticou a perna. Era só um toquinho pra desviar a trajetória. Mas o Brasil vem com o Jorginho. Jogou em cima do Baresi. Bunga brigou. Jorginho também. Fuzer girou. Deu um balão pra afastar o perigo. Aldair enganado no kick da bola. Levou a melhor Van Barten. Ancelotti. Passa deixou pro Costa Curta. Marcando ali o Valdeir a saída de bola. Ele manda pelo alto pro Gullet. Van Barten brigando com o Mauro Silva. Ganhou a parada o holandês. Passa. Costa Curta. Ancelotti apenas escorou. Baresi. Transporta de Aldair pelo time brasileiro. Ninguém no campo de ataque. Só agora vai chegando o Bebeto. E o Baresi toma a frente. Saiu. Exatamente. O Bebeto vem muito atrás. Então fica difícil pra jogar assim. Vez Henrique. Entra tirado o Fuzer. Pisa na bola. Dá o espaço pra fazer o cruzamento. Fica difícil. Por isso toca pra trás pra Raikard. Encostou. Taçote pediu. Mas devolve. Van Barten. Mauro Silva e Tunga em cima dele. E não deu pra cortar não. De novo Van Barten. Agora Gullet. Tá pela ponta direita. Taçote. Quatro brasileiros. E a bola pela linha de futebol. E a bola pela linha de futebol. E o Bandeira marcando o escanteio. Por último toque do jogador brasileiro. Escanteio marcado. Vai pra lá Fuzer. Zero a zero no placar do Giuseppe Meaza. Paparel fica esperando pela cobrança do escanteio. Conversando muito com os zagueiros da seleção do Brasil. Orientando a marcação. Jorginho. Valdeira ajudando ali. Mauro Silva vai atrás. Fuzer reaproveita. Antelote. No cruzamento bateu no Jorginho. Quando o branco tocou. Ela já havia ultrapassado a linha de fundo. Escanteio. Para o Milan bater mais uma vez pelo lado direito. Bateu Fuzer. Jorginho. Complementou Luiz Henrique. Tem lá de trás o Costa Curta. Mandou na ponta direita para o Fuzer. Ou melhor, tentou mandar. Globo em você toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 217-3000. Sozinho. Falta no Luiz Henrique. Ele mesmo vai bater. Todo mundo marcado. Valdeira. Tenta fechar os espaços. italianos. Mas o jogo é tranquilo até agora. Lançamento do Parese. Buscando o Raikard. Subiu com ele ao Daí. Sentiu alguma coisa ali o Raikard. Repeto. Repeto. Dunga. Valdeira partiu para receber lá na frente. Ele esperou pela chegada do Luiz Henrique. Mas arriscou de longe. Que rasteiro como sempre. Bem ao seu estilo. Bola perigosa do Dunga. Eu chamava a atenção no início da partida. Eu me perguntava qual é a diferença entre o Dunga e o Mauro Silva. É essa exatamente. É um jogador que tem a mesma característica. Só que o Mauro Silva é um pouco mais técnico. Mas a diferença é que o Dunga chuta mais a gol. Tanto é que esse é o segundo chute que ele dá na partida. O jogo fica parado com a falta marcada para o Milan. Ancelotti. José. Bola muito forte. Corpo em você toda hora. Tudo a ver. Roger Moore é James Bond. 0-0-7. O espião que me amava. Nesta quinta. Na sessão da tarde. Parece. Deixou escapar. Luiz Henrique. Puxado ali pelo Simone. Falta. Essa é a terceira vez que o Brasil joga contra o Milan. Em 77 o Brasil ganhou de 3 a 0 no Rio de Janeiro. E em 89 houve empate de 0 a 0 em Milão. Bola passou ali na cara do Gullet. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. 0 a 0. Impedimento marcado do Luiz Henrique. E a cobrança feita pelo Maldini. Corta curta. Ligando com Tapsotti. De novo corta curta. Parece que quando passamos de 40 minutos no primeiro tempo você confere. 0 Milan. 0 Brasil. Mauro Silva com Aldair. Valdo. Tirou do Fuzé. A sobra do Branco. De volta para o Valdo. 2. O Milan por ali. Mas ele achou espaço para tocar de volta para o Branco. Chega bem. Chega bem o Brasil com o Bebeto pela esquerda. Valdeir fica esperando. Parece. Afasta pelo Milan. Bebeto. Valdeir. Escapuliu. Quando ele tentava matar. Mas tem mais Brasil. Dunga que empolou para o Jorginho. Nas costas do Maldini. O cruzamento. Bebeto. Passou por ele. Ainda tem. Valdo. Bebeto. O Bandeira não marca não. Mandou seguir. Deu posição. Branco. Pressionado ali na linha lateral pelo Fuzé. E o Desil. Com arremesso para a seleção brasileira. No campo de ataque. Aí está o Branco. Torador do Gênova. Luiz Henrique. Quis escorar para o Valdeir. Bebeto. Enfeitando no toquinho de calcaiaba. Para ninguém. Escolinha do professor Raimundo. Hoje. Depois do futebol. Dullet. Bebeto. Que boa bola para o Dunga. Valdeir. Tomou a frente. O passo está curta. Faz a proteção. Aneação recuar para o Antonioli. Sentindo o perigo. Deu. Foi para o Tassotti. Ancelotti. Simone. De novo Ancelotti. Levou a melhor Aldair. Luiz Henrique. O passe para Bebeto. Adiantou demais. E facilitou o corte do Costa Curta. Vai, cara. Primeiro na bola da Tassotti. O desvio. A bola de novo para fora. Vai lá. Branco. Para bater o arremesso. Favorecendo a seleção brasileira. Levou o público aqui no Giuseppe Meada. Sem dúvida. Mauro Silva. Dunga. Colocou no vazio. Fechou a grande hora. O Antonioli. Tassotti. O ex-técnico da seleção brasileira e da Fiorentina, Sebastião Lazzarone, está comentando o jogo para a RIP. Que faz a geração da imagem dessa partida. Taparelo. Branco. Boa ver. Tirou do Simone. Rolou no chão para o Dunga. O toquinho de primeira quis ligar com o Mauro Silva. E acabou sem querer arrumando o contra-ataque do Van Basten da entrada na grande área à meia altura. Mas Taparelo estava lá bem colocado e pegou sem nenhum problema. Você consegue no replay a conclusão do Van Basten. Um chute forte, difícil. Mas o Taparelo amorteceu e depois pegou sem nenhum problema. É novamente para você. Taparelo pega em dois tempos. É mais seguro. Amortece. Pega de novo. Novo passe da seleção do Brasil. Dunga. E a bola chegou com perigo ao gol do Brasil. Destino do Brasil. Somente três jogadores não atuaram com o Sebastião Lazzarone. Mauro Silva, Luiz Henrique e Valdeiro. Colet. Raikard. Vai saindo ali pela meia direita o Raikard ganhando o campo de ataque. Bebeto brigou, ganhou a parada. Defesa do Milan vai se repompondo aos poucos. E o Bebeto arriscando de longe. A bola vai pela linha de futebol de novo. Um desvio no meio do caminho. E é esse canteio na marcação do Bandeira para o Brasil bater pelo lado direito. Bateu em Franco Marese a bola. Era um replay, você viu. A bola tocando no Franco Marese e ganhando a linha de fundo. Quando vamos chegar aos 45 minutos do primeiro tempo. Aldair se enfia lá na área do Milan. Fica ao lado do Raikard. Olha aí. Sai primeiro, Antonioli pega. Antonioli aqui é uma revelação do Milan. Tem apenas 22 anos. E já atuou na seleção italiana de novos. Maldini. José. Deveu a cabeça Aldair. Também de cabeça Valdeir. E agora a bola no Chautuga. Aldair. Confiante se arriscando no campo de ataque. Enfiando para o Bebeto. Tomou a frente ali o Gullit. Valdeir levou a melhor. Mandou direto. Vai bater o tiro direto ao Milan. Vamos chegar a um minuto de jogo. Além do tempo regulamentar. E o árbitro, Cezela. Aputando o final do primeiro tempo. Com 0 a 0 do marcador do José Curiaza. Milan e seleção do Brasil. Cabrini. Alterações desta partida. Donadoni, Massaro e Gambano. Entrando no time do Milan. Está em Van Basten, Gullit e Barese. E no Brasil, a presença de Careca. Olha aí. O Milan é chegando com... Branco empurrado pelo Caçote. E saiu o Valdeir. Gambano ou Gambaro? Gambaro. Antonioli, o goleiro do Milan. Gritando ali para os dois homens que ficam na barreira. E pediu mais um. Foi para lá, está meio raica. O branco é o nosso cobrador. E ele dali já guardou algumas. Vamos ver agora o que acontece. Partiu o branco. Pé esquerdo com efeito, mas longe do gol. Neste comecinho de segundo tempo aqui no Tio Zé Piriaza. Tem sinal ali de que realmente fez muita curva. Ou nem tanto como ele esperava. O branco abriu demais. Se matando o Milan. Ancelotti. Chega bem, chega bem o Milan. Passa ali na entrada da grande área. Derrubado o Massaro. Fica na bronca, na bronca, o Massaro. E aí o retém para você tirar qualquer dúvida. Foi claro, fora da área. Arnaldo, César Coelho. A imagem foi clara, foi fora da área. Falta. E o juiz estava perto do lance. Corretamente marcou nesse local. Se nós tivermos agora uma oportunidade de bola parada com o branco. Chegou a vez do Milan. Que a chance do Milan me parece melhor. A bola é colocada mais próxima da linha frontal da grande área brasileira. Donadoni. Fica esperando ao lado do Fuser. A barreira é formada lá dentro da grande área. Na altura da marca de pênalti. Tem muito trabalho. Para colocar no lugar a barreira brasileira. O árbitro Arcangelo Pedrella. E o Donadoni reclama. Taparelo ligado, ligado. Zero a zero. Adverte os homens da barreira. O árbitro Arcangelo Pedrella. E o Massaro cativa ali. Tentando desviar a atenção dos jogadores da barreira. E especialmente do Taparelo. Fuser e Donadoni. São os dois mais próximos da bola. Pede apenas rolar o Donadoni. Mauro Silva recebe cartão amarelo. Partiu Fuser. Passou pela bola. Quem tocou? O Ancelotti tocou na trave. Ele leva as mãos à cabeça e fica se lamentando no banco do Milan. Todo mundo lamenta também. Taparelo batido e a trave salvou da seleção brasileira. Escanteio cobrado. Escanteio cobrado. Confiriu Taparelo outra vez. E seria realmente um presentão para o Ancelotti que se despede do futebol. Ele que marcou dois gols no jogo de domingo do Milan frente ao Verona. Se despedir com um gol na seleção do Brasil. Seria muita felicidade para o meio campista milanista. Como em você, toda hora, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Jorginho cobrando a revés do manual. Debeto. Teve dificuldade ali, mas conseguiu tocar para trás para o Mauro Silva que sai jogando com o branco. Zero a zero. Começo de segundo tempo do tio Zé Pinias. E amanhã tem Copa dos Campeões. A grande decisão, Santória e Barcelona ao vivo. Três e quinze da tarde. Estaremos lá com Raul Blasman e Roberto Cabrini. E mais a participação de Arnaldo César Coelho. Cobrante alote. O manual favorecendo o Milan. Donatone. Tentou pegar para o Zer Moser, não deixou. Careca. Dominou, pois no chão encarou o Maldini. Adiantou demais, facilitou a recuperação do lateral esquerdo do Milan. E a bola vai parar com o goleiro Antonioli. Aí o Paolo Maldini. Careca está jogando no lugar de Valdeir neste segundo tempo com a número dezenove. Ele só se apresentou ontem à noite no hotel ao técnico Barreira porque foi obrigado a participar de uma sonoridade em Nápoles. Estão certo, Cabrini? É isso, foi a festa de inauguração de um centro de treinamento do Nápoles. Escolinha do professor Raimundo, hoje depois do futebol. Não está valendo não. O Aldaís se estranha ali. O Branco não gostou nem um pouquinho. O Aldaís chegou para tomar satisfação. O Mulder também vai para lá. Foi realmente uma entrada maldosa. O Branco, veja na repetição. O Branco foi chutado. Vamos ver novamente aí. Foi uma entrada dura, hein, Arnaldo César? É, o Daçote chutou por detrás do Branco, mas três vezes na cara do juiz, teria que ser divertido no cartão amarelo. O Branco até se portou bem porque se fossem outros tempos, o Branco teve que ter revidado. Jorginho. E a bola recuada para Antonioli. Leandro e Leonardo, encontrando grandes amigos hoje na Terça Nobre, logo depois de pedra sobre pedra. Costa curta. Maldini. Chega no campo de ataque o time do Milan. Ancelotti, no meio de dois brasileiros, acabou perdendo. Jorginho, sentindo o Simônio por ali, recuou para Tafarel. Mulder, saindo para o jogo. Mauro Silva, foi puxado pelo Ancelotti. E ficou no chão com a pauta marcada pelo Arcângelo Fezella. Zero a zero. O Ancelotti sentiu, hein? Deve ser substituído já já o Ancelotti, que faz as suas despedidas. O Branco. Vai ajeitando. É uma falta apesar da distância, que pode levar perigo para o Mulder, Antonioli. Ele acertou a barreira. Tem quatro lá. Aikar, Passotti, Ancelotti e Simone. É uma grande distância o Branco. Abre bem os olhos. Veja aí, ó. De pé esquerdo, uma bomba. Mas passa longe do gol de Antonioli. Globo em você, toda hora, tudo a ver. Caixa Eletrônico Itaú. Seu banco a toda hora. Replay da cobrança do Branco. O Milan saindo para o jogo. Com a presença do Duga. Está ali para a careca. De Beto fica com ela. Jorginho vai passando lá pela ponta direita. Para ele, para ele. Tem que caprichar no cruzamento. Vamos lá, Jorginho. Preferiu rolar. De Beto matou. Arrubou para o Luiz Henrique. O Mandela marca em seguimento. Poderia até ter virado para o gol, se quisesse o De Beto. É, a bola era para bater. A bola que você poderia chutar. Tinha total condição. Resolveu colocar. E quando colocou, estava realmente em posição de impedimento. A presença do careca pode alterar o esquema de jogo da seleção no Brasil. Porque já está habituado a jogar contra esses zagueiros. O Valdeir não teve chance no primeiro tempo. Ancelotti arrumando para o Tassotti. E a falta marcada. Fica esperando o Tonadone pela chegada da bola. Mas quem pega é o Tassotti, põe no chão e bate rapidinho. Dali para Ancelotti. Sobrava lá pelo meio o Haikard. Ele abre na ponta esquerda. Massaro tentou cruzar, não deu. Fuzero ficou com a sobra. Massaro vai atrás. Mozart tomou a frente. Meteu a cabeça, a bola saiu e é escanteio. Escanteio para o Milan. Cobrar pelo lado esquerdo. Fuzero. O toquinho curto, deixou com o Massaro. Abriu para receber a devolução. Dali o chute, direto o corte de Dunga. De novo a bola na área do Brasil. Mozart mete a cabeça para passar. Luiz Henrique. Arrumou para o Valdeir. Marca ali por pressão. O Ancelotti. Dunga. Sozinho. Valdo. Caiu o Ancelotti. Marcou a falta do Valdo. Cobração do Haikard. Simone. Passate pediu. Perdeu a cabeça para fazer o centro. Mozart deu uma entortada. Simone reaproveitando pelo Milan. Frank chegou empurrando. A bola saiu. Mas o Pezzella marcou só tiros de metas. Esse time no Milan vale aproximadamente 150 milhões de dólares. Mas a direção do clube ainda não está satisfeita. E por isso está contratando outros quatro jogadores. Pois é Henrique. Que boa bola. A sobra de bebê. E cobriu o goleiro. Quase, 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 quase o gol do Brasil. O Maldini tirou quando ela já estava quase, quase, quase lá dentro. Veja aí. Se esticou tudo para salvar. Mais uma vez para você. Tirou do goleiro o Bebeto. E o Maldini salvou o Milan. De levar o primeiro gol. Mauro Silva. Careca. Luiz Henrique devolveu bem para o Careca. Bebeto se apresentou pedindo. Costa curta a marca. Ele cruza. Olha o Careca e o gol. Brasil. Brasil. Careca. Abre o marcador do Giuseppe de Asa. Brasil 1.0. Brasil. Na marca de 12 minutos do segundo tempo. Brasil, 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 Brasil na frente. Você vai curtindo aí o gol de Careca. Vale a pena, vale a pena realmente ver de novo numa jogada bem tramada do ataque brasileiro. É, exatamente. Houve a aproximação. Depare novamente o belo parte do Bebeto. Careca com presença na área. Houve a tabela e o Brasil começou a jogar. Vamos agora, ó. Luiz Henrique. Maldini aparecendo bem. Agora Raikard. 1 a 0 Brasil. Gol de Careca. Foi o vigésimo oitavo gol de Careca na seleção brasileira em 54 partidas pelo Brasil. Ele que tem nesse campeonato italiano 15 gols marcados. Ele está em terceiro lugar na lista dos artilheiros. Branco. E a bola dali para o goleiro Tafarel. Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Festa de torcida, sempre tem Kaiser, uma grande cerveja. Fuga. Fuga. Enfiando para o Luiz Henrique. Costa curta chegou primeiro na bola para recuar até Antonioli. Ele sai com o Tassotti. Capitão do time. Ancelotti chegou, pediu, recolheu e dali distribui. Maldini. Ninguém do Brasil por ali pode recolher e sair jogando. É o que ele faz. Corta curta. Vai subir Bozer. E de cabeça alivia pela linha lateral. Na opinião do Van Basten, o Gareca é um dos cinco melhores jogadores do mundo. Luiz Henrique. Fechou com Tunga. Mauro Silva. Fuzer e Ancelotti. Fechando ali todos os espaços, impedindo a saída do Mauro Silva. Ancelotti pegou, hein? Voltou para trás. Simone. Azeitou para o Fuzer. Lá vem bola para a área do Brasil. Caparela pega. O impedimento aí está marcando a bandeira. Quando já passamos de 15 minutos. São 60 minutos de jogo, 15 do segundo tempo. Vila Zero Brasil, um gol de Gareca. Marcado aos 12 minutos. Exatamente por mais uma bola levantada. O Brasil já levantou oito bolas na área. E a primeira vez que aproveitou. E ficou com Gareca, 1 a 0 Brasil. Pois é, Henrique. Que toque de calcanhar. Colocou a bola nos pés do Valdo. Dá limpo o Gareca. Melhor no lance, costa curta. O Brasil reaproveita com o Dunga. Franco vai passando para ficar pela ponta. O Dunga prende. Tocou para o Gareca. De volta para o Gareca. Que bonita tabela. Vamos lá, Gareca. Ele acaba desarmado. Parou na marcação do costa curta. Vem de novo o Brasil. O Jorginho Bebeto lá pela ponta. Ele que cruzou a bola para a cabeçada do Careca no primeiro gol. Jorginho. Se entusiasmou agora. Ficou com muita fome. Acabou pisando na bola. Derrapou. E o Milan sai no contra-ataque. Quer dizer, saía, né? Bola pela lateral. De graça o arremesso para a seleção brasileira. O Milan está contratando dois titulares da seleção italiana. De Napoli, que joga no Napoli. E Erânio, que joga no Genova. E além disso, está contratando também Savicevic. Meio campo em qual jogador da Iuguzávia. Jogador que era da estrela vermelha de Belgrado. E ainda a Tafan. O Olympique de Marseille é o principal jogador francês deste momento. Quer dizer, tem tudo para continuar imbatível. E lá é incrível o Milan. Vai fazer dois times, né? Já tem, né, Naú? Praticamente dois times. Maldini. Jozinho. Fez o corte. A bola caiu com o Mousa. Tunga. Tirou do Ancelotti. Tocou pelo alto para o Bebeto. O passe de primeira buscava o Luiz Henrique lá pela direita. E foi esperando pelo vacilo do Fuzer que não aconteceu, Naú. Como você, toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 217-3000. Donatoni. Melhor do que ele, Bebeto. Mas o Apro marca uma falta ali. Falta para o Milan. Agora o Raiká tem pressa. Milan 0, Brasil 1, no dia do União. E amanhã, grande decisão da Copa dos Campeões. Moda, inteligente. Deixou passar, depois foi lá, dominou. Tirou do Massaro. Ele outra vez. Mandando direto pela linha lateral. Um chutão do Moda. O Milan já roubou a bola 13 vezes. E o Brasil, 8 até aqui. É a matemática do jogo. Corta curta. Caiu do Careca. O Brasil recupera a poste de bola. Dunga. Mauro Silva, no toquinho de primeira. Para o Luiz Henrique. Recebeu de volta. Vamos lá, outra vez. Luiz Henrique. Apostou corrida com o Maldini. Ganhou para o lateral esquerdo do Milan. Daqui a pouco, depois do futebol. A escolinha do professor Raimundo. Zimane. Jogou lá no meio. Bola muito mal passada. O Massaro ficou reclamando. Bola muito mal passada. Franco. Jozinho. Acabou entregando o ouro. Para que o Fuzé não soube como aproveitar o presidente. Mauro Silva chegou bem de ladrão. Nas costas ali. Para o marcador, para o Luiz Henrique. Lá vem bola para a área do Milan. Careca não subiu. Valdo também não achou nada. Só agora, mas o alto marca. O Brasil está melhor distribuído em campo. Joga o melhor no segundo tempo. Mais solta a presença de BF e careca na área. O Luiz Henrique lá pela direita como um falso coca. Mas vindo ali de fundo. O Brasil bem melhor agora. Claro que o Bullitt não está mais e o Van Baff. Isso significa também uma oportunidade do time brasileiro. Que pode subir a vantagem. Valdo. Careca apenas ajeitou para o Mauro Silva. Dunga. Atrás para o Aldair. Ameaçou recuar para o Tafarel. Quem recuou é o Bozer. Vai mandar para frente o galeno brasileiro. Não. Dá bola curta para o Mauro Silva. Ele é que sai. Dunga. Sobrando lá pelo meio. Agora complicou o Dunga. Tem que ele armeu contra o ataque do Milan. Careca desmanchou. Matou o lance. Chegou ali mandando pela linha lateral. Vai trocar o Milan. Tem mais mudanças. Está entrando o veterano jogador Aldo Serena. Saindo Ancelotti. Aplaudido pelo recado do pé. Realmente é de arrepiar. É uma grande homenagem a este Calo Ancelotti. Um dos ídolos do futebol italiano que se despede para assumir um cargo burocrático no próprio Milan. Aos 32 anos de idade. O estádio inteiro prestando a sua homenagem a Calo Ancelotti. E o jogo recomeça. É cumprimentado também ali no banco. Suplentes do Milan. Agradece a torcida pela manifestação. O Ancelotti realmente emocionadíssimo. E o Brasil trabalhando a bola no campo de ataque. Sarmado Valdo. Gambaro tentando sair. A bola quicou. Ele se perdeu, mas conseguiu recuperação. Na continuação, adiantou demais o Simone. Facilitando o trabalho de Mose. Careca. No toquinho de cabeça, de volta para o Mose. Lá em cima, Maldini. Fez o corte. Massaro pôs no chão. Ficou com o Serena. É a participação primeira do Serena no jogo. Retal no Brasil. Dunga. Voltou-se a tempo de corrigir o Serena. Aicard. Simone arrumou para o Donatone. Correu para receber a devolução lá na frente. Aldair tenta fechar os espaços. Ele achou. O cruzamento foi de pé esquerdo. O Brasil tem que matar essa jogada de fundo. Quem está agora na área é o Serena. Ele é mestre no cabeceio. Dunga. Luiz Henrique. Chegou de ladrão. Fuzé. Que vai se mandando lá pela ponta esquerda. Jorginho também marcando. Saiu. Fuzeram lá. Tumatou falta. Certinho da linha lateral. Tudo bem com a camisa 7 do Milan. Gambaro cobrou para o Haikardt. Paulo Silva. Chegou rancando ali. Careca. Dunga. Passou um pouco do ponto o Valde. Mas ainda tem um para ele. Dunga. Valdo. Rio Branco pela ponta esquerda. Tocou para trás. O Brasil então vai começar tudo de novo. Agora a tentativa é pelo lado direito. Careca. Desenrique pressionado. E a bola pela linha lateral. Apenas o arremesso marcado pelo Bandeiras. Uma das explicações para o bom estado financeiro desse time do Milan. Além da boa exploração do esquema publicitário. É de que anualmente o Milan... O caminho da leste de ingressos. Clube e você toda hora. Tudo a ver. Roger Moore é James Bond. 0-0-7. O espião que me amava. Nesta quinta. Na sessão da tarde. A explicação do bom estado financeiro desse time do Milan. Além da boa exploração do esquema publicitário. É de que anualmente o Milan consegue vender antecipadamente. 80 mil carnês de ingressos. Que aqui são chamados de 80 mil abonados. Abonados. Ok. Não dá uma organização de fazer inveja. Bebeto. Brilhando contra dois italianos. Acabou sem a bola. Quem fica com ela é o goleiro Antonioli. Gosta curta deixa passar. O domínio é de Donadoni. Gostar de Donadoni outra vez. A bola é levantada para Simone. Tentar a penetração pela ponta direita. Tomou a frente ao Daí. Caigou a parada ao jogador brasileiro. O público pagante. Essa tarde. Aqui no Sanfiro. Foi de 75 mil. 195. Desse número. 60 mil e 68. Já tinham comprado ingresso. Antecipadamente. Luga. Que boa bola para o Careca. Tentou arrumar para a batida. Já não tem mais ângulo. Trampo chegou ali no apoio. Dois em cima do Careca. Vamos ver o que é que marca o árbitro. Marcou a pauta. Marcou a pauta em cima do Careca. Ali próximo da linha de fundo. Você revê o lance. É. O corta curta chegou e levantou o centroavante brasileiro. Aí o Fábio Capello. Técnico do Milan. O grande campeão da temporada 91-92. E o Ancelotti no primeiro pano ficou lá pelo banco. Branco. Faz o levantamento para a área do Miramal. Vai lá em cima. Antônio ali pega sem nenhum problema. Daqui a pouco depois do futebol. A escolinha do professor Raimundo. Já passamos de 25 no segundo tempo. O Milan 0. Brasil 1. Passaram. Ganhando o campo de ataque. Donadone. Ciscando ali a frente do Mauro Silva. Conseguiu enfiar para o Simone. Facilou. Simone o Aldair conferiu pelo time do Brasil. Tafarel. Branco. Doga. Suiz Henrique. Careca. E o Jorginho soprando livre de marcação lá pela ponta direita. Saiu, saiu, saiu. A arrecadação no estádio San Siro hoje foi de 270 mil dólares. O estádio San Siro é o terceiro maior estádio da Itália. Tem capacidade para 85 mil pessoas. O primeiro é o estádio Olímpico de Roma. Tem capacidade para 92 mil pessoas. O segundo é o estádio São Paulo de Nápoles. Que tem capacidade para 87 mil pessoas. O nome é José Fimiaza. Em homenagem ao ex-jogador da Inter e do Milan. Que foi bicampeão em 34. E também em 1938. E morreu em 1977. Luiz Henrique. Fuga. Ganhou o campo de ataque. Luiz Henrique ficou lá pela ponta direita. Pepeto. De volta para o Luiz Henrique. Maldire primeiro na bola. E o Brasil tem lateral. Com o Jorginho na execução. Vai botar de novo o cabelo. Aí a confirmação do bom de careca para o Brasil. Marcado aos 12 minutos do segundo tempo. 57 de jogo. E uma falta para a seleção brasileira. Nunca pediu para bater. Vai organizando a barreira Antonioli. A distância é grande. Mas o goleiro sabe que tanto o Tunga como o Branco. São excelentes cobradores. Por isso capricha na formação da barreira. O Brasil ganha por 1 a 0. Lá vai tudo. Uma bomba desviou a barreira. Linha de fundo. O Brasil tem escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque brasileiro. Mais uma vez a cobrança do Tunga. Bateu no Simone. E a torcida brasileira se agitando na arquibancada. Quando o Belberto está na posição para bater o escanteio. Antonioli é dele. Como você toda hora. Tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Donatoni. Ligando com o Vastaro. O Branco não deixou trabalhar não. Mas a bola ainda do Mila. Reaproveitou Tassotti. Está livre para o corta curta. Ele estica, inverte. Põe lá na ponta esquerda. Maldini. Buscando Simone. Girou bem para a área brasileira. Vai subir. Serena. E subiu caindo. Depois reclamando o pênalti. Tarnaldo César Coelho. Foi um choque no ar. Um choque jogado. Às vezes a repetição do lance. Dois jogadores brasileiros. Imprensaram o italiano. Mas sem nenhuma intenção. Não houve o pênalti que a torcida italiana está pedindo. O jogo fica parado aqui no Giuseppe Meazza. Mais uma vez para você. O replay do lance. Serena sobe. O Aldair cai. E fica o seu manual por Roberto Donadone. Ele manda para a área brasileira. Houve apenas um desvio. Jorginho foi quem tirou. Gambaro. Brigado com Luiz Henrique. Lá pela ponta esquerda. Conseguiu a passagem. O Gambaro. O lance é perigoso. Foi para o carrinho. Na continuação. Jorginho consertou tudo. Aliviou. Colocou pela linha de fundo. Vem escanteio. Vem escanteio o Milan. que é ídolo da torcida da Fiorentina. Argentina. Corta curta. A bola passou pelo Jorginho. Quem dominou foi o Fuzé. Foi lá o Jorginho. Insistiu. Acabou atropelado pelo Fuzé. E a falta está marcada. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos. Hoje na terça nobre. Logo depois de pedra sobre pedra. Você está vendo mais uma vez a falta do Jorginho. Se tudo bem com o lateral direito do Brasil. A Fiorentina do Dunga está em novo lugar nesse campeonato italiano. Não faz boa campanha. Mas o Dunga tem sido um dos jogadores mais elogiados. Em 33 partidas da equipe jogou 32. Corta curta. Olha aí o Dunga. Matou. Rolou. Levantou lá na ponta direita. Gambaro tomou a frete do Luiz Henrique. Recua para Torioli. Domila saindo com o Baldini. Gambaro. Dona Toni. Baldini. Costa curta. Todo fechado. O time brasileiro. Vai tentando furar o bloqueio. O Milan. Simone. Serena sentiu. Ele acabou se atrapalhando. Facilitou o trabalho de Aldair. Mauro Silva ajudou. Valdo complementa. Deixa atrás com o Dunga. Ele ergue a cabeça. E vai mandado ali. Não. Encarou o Serena e tomou um pouco. Uma falta necessária. Uma falta feia do Serena. Fica sentindo o tranco. E o Dr. Lídio Toreno vai para lá com o massagista nocaute. Ainda se desculpando. Ainda se desculpando o Serena. Que conversa com o árbitro Arcângelo Pezelo. E o replay da falta. Para você. Ainda recebendo atendimento o tranco. Amanhã direto de Wembley. Santória e Barcelona. Na grande decisão da Copa dos Campeões da Europa. Estaremos lá com Raul Plasma e Roberto Cabrini. A partir de 3h15 da tarde. Participação do Arnaldo César Coelho. O Franco está na Europa há 6 anos. Jogou 2 anos no Préster e a Itália. Depois 2 anos no Porto. E nos últimos 2 anos no Gênova. Ele agora está sendo muito cotado. Para se transferir para o Olympique de Marseille. Que vendeu o Papã. E precisa contratar outros jogadores para compensar. Lá do Capelo. Ali ao centro. Conversando com os seus auxiliares. Os diretores do Milan. E o Brasil cobrando a falta. O Gateras desviou. A bola não chegou para o Bebeto. Porque estava lá. A Baudini recuando para António Ali. Clope em você. Toda hora. Tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça a Kaiser uma grande cerveja. A Baudini apenas amaciou para a saída do Gambaro. Buscou o Cordaquini. Não saiu não. O Gerenas esperava mais quem. Então quando a bola foi o Mauro Silva. Contra-ataque brasileiro. Luiz Henrique. Careca. Bebeto. Deixou para o Careca. Recebeu a devolução. Ele abre para Valdo. Que escalava pela meia esquerda. O Valdo chamou para o pé direito. Apenas rolou para o Careca. Bebeto. Olha o segundo gol aí. Tirou o Antônio. Ele caiu. Pediu perante. Mas o árbitro não marcou não. Perde a chance o Bebeto que fica abrindo os braços. Vamos ver no replay. Arnaldo César Coelho. Bebeto entrou para a esquerda. Driblou o goleiro. E o goleiro calçou o Bebeto. O replay foi claro. Veja a repetição. Bebeto entra. Driblou o goleiro. O goleiro aí agora calça o pé do Bebeto. E o Bebeto cai. Foi pênalti. O gente não marcou porque não quis. Danadoni. Jabaro. Simone. Carimbou Mauro Silva. Aldair. Não teve dificuldade para tirar. Complemento a Valdo. Manda para o campo de ataque. Melhor do que Careca Maldives. Recupera Luiz Henrique. Presenteou o Kordakini. Marca uma falta para o Milan. O Arcângelo Pezzella. O time do Brasil ainda não faz uma boa apresentação. Taparel pegou. opportunity que jogam fora do Brasil. Chamados estrangeiros. Taparel pegou. Brancou. Aí o replay da defesa do Taparel O Brasil agora tem uma falta ali pela meia esquerda Vai se levantando o Branco Careca bateu Branco está na bronca Tomou aquela do Serena, tomou outra A confirmação do placar Brasil Um gol de Careca aos 12 do segundo tempo, Milan 0 E perdimento dos ozinhos Globo em você, toda hora, tudo a ver Assine o Globo, ligue 217-3000 Demeto, pressionado ali na linha lateral Último toque, o jogador do Milan Vai bater o arremesso branco Daqui a pouco, depois do futebol, a escolinha do professor Raimondo Tarsotti Recolocou em jogo Ele ainda E o levantamento para o campo de ataque Recabou uma falta do Aldair ali, o Serena Aí está o Aldo Serena, 32 anos O jogador realmente muito experiente Branco não tem nenhuma pressa E normalmente o jogador não pergunta para o Bandeira, onde é que é que tem que bater o lateral Até isso ele fez agora Para ganhar um pouquinho mais de tempo O Brasil vence o jogo 1 com a 0 Mas o Milan Tenta pressionar, buscando o gol de empate Mozer Luiz Henrique Gambaro Mozer Complicou Mas o Jorginho estava lá para consertar Luiz Henrique Retoma o Milan Corta a curta, pedindo calma Tem o Massaro ao seu lado direito Prefere o Maldini Que acompanhava a jogada pela esquerda Agora a frente, Gambaro Vai rente a linha lateral Chegamos aos 40 do segundo tempo Massaro Vem bem por dentro E acaba parando na marcação de Aldair Os dois se estranham Dê uma sentada no jogador do Milan O Aldair Serena apareceu por lá no meio da roda Colocando ordem E os dois recebem cartão amarelo Não gostou não o Massaro Daniele e Massaro E a confirmação De que realmente recebeu o cartão amarelo Juntamente com o Aldair O time brasileiro não faz uma apresentação espetacular E nem poderia Falta evidentemente o conjunto Jogadores que reuniram há pouco tempo E há uma grande dificuldade Mas a gente não pode negar Que é um time bastante experiente São oito jogadores Chamados estrangeiros E somente três que jogam no Brasil Que são Bebeto, Luiz Henrique e Mauro Silva Nesse aspecto o Brasil está bem Experiente não falta Taparel Organizando a barreira da seleção brasileira Que ganha por um a zero Quarenta e um minutos do segundo tempo Fuser pediu pra bater Mandou por cobertura Esticou lá o taparel Ficou espiando a passagem da bola pela linha de fundo Depois do futebol A escolinha do professor Raimundo Volta em você Toda hora Tudo a ver Tiro certo Sessão aventura Amanhã Excepcionalmente Duas e quinze da tarde O próximo jogo da seleção brasileira Vai ser no dia 26 de agosto Contra a França Em Paris No dia 25, 28 e outubro O Brasil vai fazer duas partidas Os adversários ainda não foram definidos Onde de novembro contra Uruguai no Brasil E de dezembro contra Alemanha no Brasil Braco deixando sair Ganhando arrepeço manual E o relógio andando Este é o sétimo jogo do Brasil Sobre a direção do Carlos Alberto Farreira Ele dizia que esta era a mais difícil partida Diz que ele assumiu o comando da seleção brasileira Aldair Jorginho Cabeça com cabeça ali O choque com Cornacchini Maldini Matou Pôs no chão Perderto Tomou Luiz Henrique Foi lá Arrasgou Acabou atropelado Falta Não marcou não E o jogo então segue Costa curta Marca o árbitro Uma falta da defesa brasileira O Musen vai à loucura Dá uma peitada ali no ato Vamos ver no replay Quando realmente chega para lá do Mauro Silva Correto O Mauro Silva empurrou O Musen agora está reclamando E toma um cartão amarelo O Luiz Henrique faz final ali para o árbitro Arcandela Pezela Que o jogo acabou Mas não acabou não Cartão amarelo para o Musen E talvez a última chance para o Milan chegar ao gol de empate aqui no José Bureada Bastante pressionado ali o árbitro Arcandela Pezela Dominado pelos jogadores Tanto do Brasil como do Milan Conversa demais o árbitro Pezela Simone, Donatone e Fuser próximos da bola Caparel capricha na formação da barreira Vai congerir o seu posicionamento Pediu um pouco mais para a sua esquerda A sua esquerda O Roser não quer nem saber Ele fica ali encarando Simone manda para o gol o carimbo a barreira O rebote costa curta levanta Jorginho bem lá em cima Ficou enganou careca Aldair Do jeito que deu puxou Já passamos de 45 no segundo tempo Você confere o reloginho marcando Cassotti Vai botar pressão o Milan no finalzinho do jogo buscando gol de empate Olha o Simone Melhor do que ele o trânsito A bola passa pelo Moza Massaro reaproveita Cornacini vai atrás Lapo marca Marca solta favorecendo a seleção do Brasil Exatamente Foi aí um pé alto O Moza Foi uma grande participação Está indo em todas Não dá para colocar no chão Ele que é um jogador técnico Ele está erradando E é isso aí Seriedade A seleção do Brasil está em formação E é preciso vencer Porque a vitória representa muito Dá uma tranquilidade Todo mundo fica sabendo E ele volta a respeitar o futebol do Brasil Se passa a organizar Para ele produzir Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos Hoje na terça nova e logo depois de pedra sobre pedra E daqui a pouco depois do futebol A escolinha do professor Raimundo Termina o jogo A Pitarcândilo Pezela O final no Giuseppe Neaza Milan A festa da conquista do escudeto 2-0 Brasil Um gol de careca Aos 12 do segundo tempo A 1 plaza O time do Brasil Não fez uma partida maravilhosa Nem estava esperando o que fizesse Apenas que corresse Que fosse atrás E tentasse um acerto O primeiro tempo Não foi muito bom O time de Milan Era outro Fambas e Juli Representam muito E no segundo tempo O Brasil sentiu mais à vontade Porque esses dois jogadores Eles não estavam A presença do careca na área Foi definitiva Importante Acabou dele nascendo O gol da vitória da seleção do Brasil É importante ter experiência Só na defesa brasileira Hoje estavam Taparelo, Jorginho, Foder, Aldair e Franco Todos eles jogam fora do Brasil A experiência representa muito E o time do Brasil soube ganhar a partida Ele pensou realmente É o momento do trabalho E a gente sorte para que o Brasil acerte Porque sem futebol Apenas falta um pouquinho de organização E é isso que precisamos A torcida permanece fazendo a festa A Raul Flávio Mas o Brasil carimbou a faixa do Milan Careca aos 12 Brasil 1 Milan 0 O futebol volta a ser atração Amanhã às 3h15 da tarde Estaremos em Wembley Com o Santo Dório e Barcelona Na decisão da Copa dos Campeões Daqui a pouquinho Depois dos comerciais Nel Batista E você vai rever o gol de Careca Vou com você Toda hora Tudo a ver Futebol